Hoje vai rolar um duelo aqui de duas equipes muito poderosas, as Tartarugas Ninjas vs Liga da Justiça. Eu no caso vou ser as Tartarugas Ninjas e vai funcionar da seguinte forma, vou jogar de Donatello e vou enfrentar o Flash na primeira luta. Se caso eu vença o Flash, eu vou enfrentando os outros membros da Liga da Justiça e assim que vice-versa. Agora se eu ganhar de todos os membros da Liga da Justiça usando somente Donatello, Donatello vs Liga da Justiça. Lembrando tá, vou jogar no nível difícil mano, vamos começar então. Donatello, vamos enfrentar o Flashones no difícil. Quando você estiver pronto. Pra quem já fez cálculo, isso vai ser fácil. Permita-me provar o contrário. Começou. Começou. Lembrando que eu estou jogando no nível difícil, o duelo das Tartarugas Ninjas vs Liga da Justiça mano. Vamos ver o que vai dar isso aí velho. Tá prelo mano, tomei o soco do futuro ali mano. Tipo, ele bate em mim no futuro e eu começo a tomar essa pancada no presente, tá ligado? Qual que é o sentido disso? Na verdade tem muito sentido se eu olhar. Da forma que o jogo quis explicar né, claro. Tá prelo mano. Ele deu duas voltas no mundo só pra me bater. Olha lá ó. Nossa, errei o golpe, não faz isso não e já era. Pulei. Nossa mano. Meu Deus. O Flash é forte, o Flash é muito forte. Só que não subestime o Donatello. Jamais. Eita prelo. Nossa. Tá acirrada a luta. Flash dando voltas no mundo só pra bater no Donatello. Consegui. Errei. Defende, defende, defende. Nossa velho, que vitória mano. Donatello ali finalizando o Flash com um ataque aéreo. Pizza. Acha que pode derrotar o clã do pé? Eu sei onde acertar minhas flechas. Vamos ver o que você sabe fazer. Começou. A luta agora entre Donatello e Arquírio Verde. Donatello já começa dando uma sequência boa de golpes. Donatello interceptando todos os ataques do Arqueiro Verde. Não dando reação pra ele agir pra nada. Dessa forma, levando o primeiro round sem perder um pingo de vida. Nossa velho, ia dar um combi ali, mas ele me bloqueou mano. Droga. Vai recuperar a vida. Só quero que saiba que isso não vai adiantar muito pra você Arqueiro Verde. Porque... Você errou seus golpes. Nossa, eu sempre errei isso aqui também. Nossa, que bonita essa vitória. Donatello levando também a segunda luta contra Aquele Verde. Partindo então para a terceira luta, Donatello contra a Mulher Maravilha. Donatello, Mulher Maravilha. No nível difícil. A batalha está prestes a começar. A cada luta eu aprendo mais coisas. Isso será interessante. Quero ver se você sangra. Começou. Hum, a batalha começou. Donatello já fala uma frase de intimidação. Falando, eu quero ver se você sangra. Vamos testar se ela sangra. Ela está fazendo a gente sangrar no começo, né? Mas... Sinceramente, esse é o melhor golpe que o Donatello tem. Esse e a hora que você vai... Como? Eu estava nas costas, irmão. Mulher Maravilha leva o primeiro round contra a Donatello. Tem que revidar. Oh, meu Deus. O bagulho é louco. A lata até amassa na cara do Donatello ali, ó. Tem que levar pelo menos uma vida dela. Nossa, ela defendeu isso, mano. Essas merda desses braceletes, filha da mãe. Nossa, mano. Ih, gente, gente. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Mulher Maravilha vence a luta contra a Donatello. Ele levou dois personagens, mas perdeu para o terceiro. Donatello foi eliminado do time. Agora, quem terá que enfrentar a Mulher Maravilha será o Leonardo. Essa luta me deixa um pouco nervoso. Uma guerreira nada teme. Ninjas não ignoram o medo. Nós o enfrentamos. Começou. O início da luta de Leonardo contra a Mulher Maravilha. Vamos ver quem vai levar a melhor dessa vez. Mulher Maravilha sempre interceptando o Leonardo com o seu chicote. Mulher Maravilha novamente leva o primeiro round contra o Leonardo. Assim como fez com o seu irmão. Ele já completa com o combo. Tô chegando, rapaqueada. Minha vez. Hora do castuto. Ele consegue causar um bom dano com um ótimo combo bem encaixado. E o duelo continua muito acirrado. Leonardo leva a Mulher Maravilha. Ele só com metade da vida. Vamos ver o que vai poder fazer. Não muita coisa, pelo visto. Ele tomou um combo muito bem encaixado. Mulher Maravilha leva a Leonardo também. Mulher Maravilha está invicta até o momento. Mulher Maravilha venceu. Com Donatello e Leonardo morto, vamos ver o que Rafael poderá fazer para vencer a Mulher Maravilha. O início da luta de Rafael contra a Mulher Maravilha. Vamos ver se ele consegue compensar a derrota de seus irmãos. Rafael consegue levar o primeiro round de Mulher Maravilha com muita facilidade. Rafael tem um estilo mais recuado de luta. Fazendo assim seu oponente ficar mais esperto contra ele. E ele completa o combo. Finalizando a luta com um chutinho nas costas. Rafael agora irá enfrentar um oponente um pouco mais complicado. E irá enfrentar o Lanterna Verde. Com Rafael e Leonardo sendo derrotados pela Mulher Maravilha, Rafael consegue detoná-la. Assim, empatando o jogo de igual para igual. O Batman não te contou? Ele tá achando que eu vou aprender com você. Só tem um jeito de descobrir. Começou. Lanterna Verde conseguindo completar várias sequências de golpes sempre interceptando o Rafael. Rafael consegue acertar um ataque muito poderoso. Lançando seu inimigo para outra arena. Rafael está revidando. Ele consegue quase acertar um combo ali que poderia ter derrotado a Lanterna Verde. Lanterna Verde leva o primeiro round. Com muito sufoco, mas leva. Rafael erra o seu jogada de casco. Você vai cair de casco no chão. Rafael revida com mais um combo. Tira um bom dano, quase empatando a luta. Rafael vai perder. Regeneração de vida para o inimigo. E Rafael perde a luta para a Lanterna Verde. Lanterna Verde venceu. Com todos os seus outros irmãos derrotados na batalha, Michelangelo assume os combates da equipe. Tendo que lutar contra os outros integrantes da Liga da Justiça. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Saiba o seu lugar, Júnior. Pode deixar, eu sou um ninja. Eu que vou decidir isso. Começou. E a luta entre Michelangelo e Lanterna Verde começa. Liquidangelo um pouco mais habilidoso controlando no chacos. Será que vai ser um duelo difícil para a Lanterna Verde? E ele acerta aquele combo Segundo round Michelangelo erra o golpe entregando o round para o Lanterna Verde Lanterna Verde chama para o confronto Michelangelo leva a luta de Lanterna Verde Mantendo sua equipe ainda em jogo Michelangelo consegue manter sua equipe em jogo derrotando o Lanterna Verde Só que agora ele terá que enfrentar um oponente muito mais difícil Lutando dentro do território do Batman E aí E aí E aí E aí Michelangelo leva o primeiro round do Batman A Lutz está bem acirrada nesse segundo round Batman leva o segundo round de Michelangelo A Lutz está ficando um pouco mais difícil Batman está se adaptando muito a batalha Michelangelo não acerta os ataques Olha o duelo Agora eu vou passar de nível Michelangelo leva o Batman Michelangelo consegue derrotar o morcego Só que agora ele terá que enfrentar um oponente um pouco mais complicado Essa vai ser mel na chupeta Vou terminar com um soco Só se você usar cheat, cara Começou Michelangelo se encoraja para enfrentar logo o Superman Hora da pizza Michelangelo está dando uma surra no Superman Assim levando o primeiro round O Superman está começando a revidar Tornando a luta muito mais difícil para Michelangelo Superman leva o segundo round A Lutz está muito acirrada Michelangelo quase vencendo a luta Os oponentes tiraram todo o seu poder para sair do confronto Só que Michelangelo vence Superman Assim mantendo a sua equipe invicta Outra pizza para a coleção Vem para cá E os ganhadores da batalha são as Tartarugas Ninja Versão brasileira É